Depois de dois anos sem poder atender de forma presencial, os segurados do INSS, em Governador Valadares, eles podem agora procurar a agência para alguns atendimentos. Os atendimentos de forma presencial nas agências do INSS voltaram a ser realizados. Com isso, os segurados poderão ir às unidades solucionar algum problema. Tanto os atendimentos de forma espontânea, que são aqueles que são feitos sem agendamento, e alguns atendimentos estão feitos mediante agendamentos, obrigatoriamente com agendamentos. Serviços como cumprimento de exigência, atendimento simplificado, perícia médica, avaliação social, serviço social, reabilitação profissional, mediante agendamento. Outros serviços de forma espontânea, como a emissão da senha do golf.br, no balcão de triagem, alguma orientação, informação e protocolos de requerimento. Os usuários também podem fazer alguma solicitação de serviço pelos canais de atendimento. Tem a central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e também tem o portal Meu INSS, que pode ser acessado pelo celular e pela internet também. As agências de atendimento do INSS, elas possuem horários de atendimento variados, compreendidos das 7h às 14h, não podendo ultrapassar 6h de atendimento por dia, o atendimento é administrativo. Na agência de governo do Valadares, o horário de atendimento é de 7h às 13h, do atendimento administrativo. Porém, em unidades com perícia médica, na parte da tarde, o atendimento pode se atender até as 18h, só para a perícia médica. Antes, apenas serviços como remarcação de perícias, avaliação social, reabilitação profissional e de justificação eram atendidos nas agências. Agora, os demais atendimentos são realizados de forma presencial. Esta advogada pontua que vários requerimentos precisaram ser reagendados. Diversos requerimentos precisaram ser reagendados, principalmente em função de segurados chegar na agência, encontrar a agência fechada, porque a recomendação é, em que pese o requerimento seja reagendado, compareça. Porque nem sempre os canais de atendimento estão ali funcionando e aptos a poder pleitear ali o reagendamento. Ela também comentou sobre uma portaria que estende o prazo para quem perdeu algum atendimento. Esse mês de junho, a OAB Nacional, ela pleiteou junto, né, ao INSS, à autarquia, é uma regulamentação em relação aos prazos, né. O sistema meio INSS, ele ajudou muito a advocacia mineira, né, a advocacia de todo o país, no processamento dos benefícios, dos requerimentos, todavia conta com uma instabilidade muito grande o sistema. É um sistema com acessos, com muitos acessos durante o dia, então, por diversas vezes, ele está indisponível. E aí, o segurado que precisa ali cumprir uma exigência, requerer um benefício, ele fica impossibilitado, porque naquele momento, né, o sistema está inoperante. E aí, diante dessa continuidade, dessa inoperância, a OAB exigiu do INSS uma posição. E aí, a gente conseguiu incluir a possibilidade de prorrogação desse prazo, né, esse prazo vai ser estendido até o dia útil seguinte, na hipótese de o site ficar inoperante por mais de 180 minutos.